Boa tarde meus amigos, veja só como é que vai ser o arama só, ó, ó, tá vendo, ó, espita-se numa corda, ó, ó, tá vendo aí, ó, agora, bom, tá amarrando o arama, ó, aí eu deixei a boca lá, aí depois, ó, vem a prega aqui, ó, tá vendo, ó, veja só aqui, ó, as uvelhas do Saro Macedo, ó, olha os patinhos, ó, olha os patinhos lá, aqui as galinhas do Saro Macedo, aí eu vou arrudiar, mostrar, vamos ver, como é que enrola o arama só, como é que enrola o arama num pau, para não se encostar, né, nem, pode gente filmando, saber, que é o sítio do Saro Macedo, aqui é a reserva florestal dele, IP, né, que é o podar, ó, os cajueiros já tá começando, semana que eu já vou limpar, ó, maturei, vai começar a pequena safa de cajueiro, né, aqui do Saro Macedo, eu vou ensinar agora, enrolar o arama num pau, ó, eu aprendi aqui com os companheiros que trabalhou comigo, faço seca sozinho, eu vou ter que começar a esticar de cima para baixo, que é para o arama não se linhar muito, tá vendo aqui, ó, que é que eu não faço queimado, olha o pau aqui, isso aqui tá adubado, ó, a matéria prima, matéria orgânica, olha aqui como é que se enrola o arama, ó, num pau, ó, Saro Macedo, sabe fazer tudo, enrolar o arama num pau, para não se arranhar, tá vendo aí, obrigado a todos, sigam e curtam o Saro Macedo.